Caros colegas, aqui é o L-Bola. O L-Bola, como o nome já disse, é uma bola. É um brinquedinho muito gostoso, para brincar assim, dentro de casa, né. Ele tem giro. Já vem com o controle. O que precisa é apenas colocar seis pilhas aqui. Então, a brincadeira fica garantida. É bom assim, ambiente com vento não presta. É bom no Paulo Sarazade, dentro de casa, você está assim, deitado no feriadão, né. Então, é muito legal. Então, vamos ver o voo do L-Bola em Dó. Ok. Esse é o L-Bola. Diversão garantida, para se brincar dentro de casa. Vamos cuidar com os seus utensílios aí, as coisas dentro de casa. e depois, atualiza o voo do L-Bola em Dó. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.